A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes da graduação sob a orientação de um docente. O objetivo da iniciação científica é fomentar a pesquisa científica, viabilizando a produção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades que permitam a iniciação do aluno de graduação no campo da pesquisa. Ela é diferente dos projetos de extensão porque os projetos de extensão são atividades de outra natureza, ou seja, não é a natureza da pesquisa, mas sim a natureza de atuação, seja acerca de um projeto ou de uma ação de extensão em relação à comunidade que a universidade tem proximidade ou atua conjuntamente. Então, a pesquisa geralmente é voltada para a produção do conhecimento, enquanto a extensão já são projetos ou ações voltados para finalidades específicas, como projetos de sinalização para um espaço, para uma escola, desenvolvimento de material didático para um ambiente externo à universidade que tenha uma parceria também. Então, sobretudo, a extensão é voltada para fora da universidade, né, e a iniciação científica, como essa produção do conhecimento, ela pode, né, um projeto de pesquisa pode ser, né, pensado para futuramente ser aplicado para fora ou ser desenvolvido com o olhar para fora, porém, ele é feito dentro da universidade. Então, essa é uma principal diferença. Outra diferença, a extensão, ela é obrigatória para os estudantes desde 2017. Então, no curso de CVD, vocês têm que cumprir 285 horas de extensão ao longo do curso, enquanto a atividade de iniciação científica não é obrigatória, né, então isso já responde um pouco àquela dúvida, ah, horas de atividade, né, de iniciação científica podem substituir horas de extensão? Não, porque são naturezas diferentes, né, são atividades de natureza diferente. A universidade, né, as universidades públicas brasileiras, elas são determinadas a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão. Ensino são as disciplinas que vocês cursam ao longo do curso e a gente tem, vocês possuem uma grade quando entram em CVD, né, a pesquisa é essa atividade, então, de produção do conhecimento, que é um estudo dirigido por graduandos junto, né, do seu professor orientador, que vai possuir um laboratório e um projeto de pesquisa, e a extensão também são projetos ou ações, né, cujos, né, programas possuem um professor orientador, porém que geralmente trabalham, né, em prol da comunidade, né, na qual a universidade está envolvida. Então, essas seriam, né, as principais diferenças desse tripé que constitui a universidade pública e, obviamente, a UFRJ. Uma outra finalidade da iniciação científica, né, ela também funciona como uma preparação para um futuro ingresso na pós-graduação, ou seja, aqueles estudantes que já na graduação vislumbram, possivelmente, no futuro, adentrarem, né, um curso de mestrado ou de doutorado, já fazer, já participar de projetos de iniciação científica na graduação já é um grande diferencial, porque eles, né, já vão ser preparados, de certa maneira, já vão conhecer a dinâmica, né, de uma pesquisa acadêmica e já vão aprofundar seus conhecimentos ainda dentro da graduação. Então, isso pode ser muito positivo futuramente. Outro ponto importante, um projeto de iniciação científica, né, geralmente costuma ter a duração de um ano, podendo se desdobrar em aprofundamentos futuros. Quem propõe um projeto de iniciação científica é o professor, né, então a gente na UFRJ tem editais de dois em dois anos de iniciação científica para as chamadas bolsas PIBIC, né, que são as bolsas do programa institucional de bolsas de iniciação científica, a sigla PIBIC. Então, o professor, ele, né, submete um projeto, vai ser agraciado com determinado número de bolsas e aí ele vai abrir uma chamada para, né, convocar estudantes para trabalharem com ele ou com ela. Caso esse professor ou professora já tenha um grupo de estudantes trabalhando, né, consigo, ele, né, vai distribuir essas bolsas, provavelmente, para os alunos que já trabalham, né, conjuntamente. Quanto a bolsas de iniciação científica, não existe somente o programa PIBIC também, que é ligado ao UFRJ, né, com financiamento do CNPq. A gente tem editais de PIBIC e da Faperge, por exemplo, né, que é um outro órgão de fomento, nesse caso, do estado do Rio de Janeiro. Então, é, mas nesses casos são sempre os professores que submetem o projeto, recebem as bolsas e depois distribuem entre os seus alunos, né. A maior parte dos professores que possuem projetos de pesquisa, geralmente, tem também um laboratório de pesquisa, ou seja, né, é um laboratório cadastrado no CNPq e que, né, dá as diretrizes do que vai ser tratado naquele âmbito de pesquisa. Então, um laboratório é como se fosse um guarda-chuva, eu tenho todos aqueles elementos, né, todas aquelas diretrizes acerca do direcionamento de pesquisa que aquele professor ou professora tem, e ele pode ter vários projetos acontecendo, né, concomitantemente e que tenham bolsas, né, de iniciação científica, PIBIC ou Faperge, né. Para ter informação sobre laboratórios de pesquisa de professores de CVD e da EBA, vocês podem acessar o site da EBA, né, com o link que vai ficar disponível na descrição aqui do vídeo, e também o site da PR2, que possui essa listagem de laboratórios dos professores, né, de CVD e da EBA. Lembrando que a iniciação científica não precisa ser cursada dentro, né, somente dentro do curso de CVD ou da EBA, vocês podem cursar uma iniciação científica em outra instância da UFRJ, em outro curso da UFRJ, não é obrigatório que seja, né, interno ao curso. Assim como a extensão, a gente não tá falando, né, de extensão agora, porém vocês podem fazer, o tema desse vídeo não é extensão, porém vocês podem fazer projetos de extensão também fora, né, da EBA. Existe outra modalidade de bolsas, né, que se aproxima da ideia de iniciação científica, porém que são as chamadas bolsas de iniciação artística e cultural, que é PIBIAC. Então, alguns professores também participaram desses editais, né, e possuem bolsas referentes a essa modalidade que seria, então, de uma iniciação artística e cultural. Então, né, pensando em projetos de fundamentação artística e cultural. Para quem tem interesse em ser bolsista de iniciação científica, o que é requerido é uma disponibilidade de 20 horas semanais para o trabalho de pesquisa, né, e o trabalho de pesquisa, claro, que vai ser calcado pelo tema específico daquela pesquisa, mas geralmente a gente tem muito trabalho de leitura, né, de uma bibliografia referente àquela temática e que, né, faça o aluno aprofundar e desenvolver o seu parecer crítico também sobre aquela questão investigada. E, geralmente, como resultado de uma iniciação científica, né, a gente tem a participação, a apresentação dessa pesquisa na JICTAC da UFRJ, a participação em congressos da área que saem, né, de um projeto de pesquisa. Claro, o aluno também precisa ter a matrícula ativa e, obviamente, atuar no projeto, né, para poder se ter considerado tanto um bolsista de fato, ou seja, receber a remuneração, quanto ser um bolsista voluntário, né, que não vai receber a remuneração, mas que atua conjuntamente. O laboratório de pesquisa, na verdade, é uma linha, digamos assim, que aquele docente propõe de investigação e que ali dentro ele pode desdobrar em projetos de iniciação científica, também projetos de extensão e, geralmente, ele tem uma certa ligação com a pós-graduação. Então, se o professor atua também na pós-graduação, né, ele pode ter esse laboratório funcionando tanto com estudantes da pós-graduação quanto da graduação. Então, por isso que ele não necessariamente determina, né, uma atividade específica de iniciação científica, ele abarca essa possibilidade de desenvolvimento. E isso é muito salutar, na verdade, quando a gente, o professor tem um laboratório de pesquisa que, né, conta com alunos da pós e da graduação, porque assim os alunos da graduação já vão, né, tendo, vislumbrando como que é esse futuro de estar numa pós-graduação e os alunos da pós já têm essa relação também com estudantes da graduação, porque, geralmente, quem tem curso mestrado vai ter que fazer a de docência, né, que geralmente acompanhar o seu professor em uma disciplina, ou seja, já vai dando os primeiros passos acerca do ensino na graduação, vai treinando para ele, para futuramente ocupar uma posição de professor. Então, nesse sentido, também, essa troca entre, né, tanto, é válido, é valoroso, digamos assim, né, tanto para o aluno da graduação identificar como que é o perfil e o que que fazem os alunos da pós dentro de um mesmo laboratório, quanto os alunos da pós aprendem, né, tendo que ensinar ou auxiliar no ensino dos alunos da graduação. Então, né, o laboratório é essa instância mais ampla, digamos assim, que pode abarcar tanto iniciação científica, quanto extensão, quanto pós-graduação, e podem ter casos que, né, que o professor tenha somente um deles atuando, ou dois, e não os três. As horas de extensão, vocês recebem por projeto cursado, né, e o professor lança o tanto de horas que vocês, né, trabalharam. No caso de quem é bolsista PIBIC, tanto o bolsista de fato, quanto os bolsistas voluntários, eles recebem ao final do projeto um certificado também relativo, né, às horas cursadas, às horas trabalhadas. Porém, isso, como a gente não, como não existe, né, na universidade uma obrigatoriedade de pesquisa científica, né, de iniciação científica, essas horas não são computadas, por exemplo, no BOA de vocês, tá? Então, isso não fica computado, né, vocês vão ter o certificado colocar nos seus currículos, no LATES, por exemplo, que é uma obrigatoriedade ter currículo LATES, quem faz pesquisa, né, então lá vocês podem comprovar e utilizar os seus certificados depois, porém, no BOA não entra, tá? E atividade, geralmente, um aluno que tá num laboratório de pesquisa, ele provavelmente vai estar ligado a um projeto, ou se ele participa do laboratório, somente, às vezes, existem, por exemplo, laboratórios que têm grupos de estudo, né, que se encontram semanalmente ou quinzenalmente, estão lendo uma bibliografia conjuntamente, debatem aquela bibliografia, então, nesse caso, talvez o aluno não faça parte de um projeto PIBIC, mas esteja no laboratório. O que se faz é que o professor, ao final do período, pode emitir, né, um certificado de que o aluno participou do laboratório naquele período, porém, novamente, não é, né, um material que conte, que entre na contabilidade de horas de vocês, no BOA, porque, de fato, essa não é uma carga horária requerida, né, a carga horária de iniciação científica. Então, qual a melhor maneira de descobrir iniciações científicas? Conversando com os professores. Então, eu tô fazendo aquela disciplina, me interessou aquele tema, conversa com o professor ou com a professora e pergunta, ah, tu tens, né, um projeto de iniciação científica, tem um laboratório de pesquisa, né, no qual eu poderia entrar, enfim, e conhecer um pouco mais? Essa acaba sendo a maneira mais eficaz. A gente tem a lista no site da EBA, de laboratórios, laboratórios, não projetos, tá? De projetos, acho que a gente não tem uma lista em nenhum lugar, então, a gente tem uma lista de laboratórios, tanto no site da EBA, quanto no site da PR2, e a gente vai disponibilizar esses links aqui, porém, de projetos em específico, a gente não tem essa lista. Então, a maneira mais fácil, né, de achar essas informações é perguntando para os professores e também trocando entre vocês, entre os colegas, entre os pares, né, então perguntem para os seus colegas, ah, quem é que tá fazendo iniciação científica? E vocês, né, ah, tô num projeto tal, do professor tal, ah, é legal, não é, né, e aí conversem com o professor. Às vezes, por exemplo, quando o projeto já tá muito no final, é difícil colocar um aluno, né, dentro do projeto que já caminhou muito, então espera na próxima leva, ou participa, né, do grupo de estudos, se o professor possui o grupo de estudos dentro do laboratório, então, assim, por exemplo, tem professores que têm PIBIC, porém ainda não formalizaram o seu laboratório e não formalizaram o grupo de estudos, ou fazem um grupo pequeno de estudos só com quem tá no PIBIC, tem várias configurações, né, então tem professores que já tem o laboratório, tem PIBIC, tem grupos de estudos, outros, né, tem PIBIC, não tem o laboratório ainda, mas tem grupos de estudos, então, assim, por isso que o ideal é conversar com o professor ou professora, né, e verificar se eles trabalham, tem alguma atividade, né, relativa à iniciação científica ou a laboratório e grupos de estudos, e aí, né, caso haja interesse, começar a atuar conjuntamente.